Queridos companheiros, queridas companheiras, que o Cristo permaneça em nós, cumprimentando a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, pelo canal da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas no YouTube, através do Facebook, enfim, que o Cristo possa encontrar abrigo em nossos corações. Mas, existia um jovem que nascera numa região dada às guerras e conflitos, e não poderia ser diferente. Com 18 anos, ele foi excluído da casta onde residia, onde fora criado. Abandonado por seus familiares, esse jovem desejou, então, conquistar. Sonhava que pudesse conquistar espaços, dominar o mundo inteiro. Ele que houvera nascido nas proximidades do Rio Mon, na região da atual Mongólia, e que sonhava realmente em tornar-se muito importante. Reza a lenda que o seu nascimento foi envolvido em uma série de tragédias envolvendo uma matilha de lobos. Reza também a lenda que, a partir do seu nascimento, mudaria-se o curso da história da humanidade. E ele assim seguiu. Nasceu Ted Mugini, mas tornou-se Gengis Khan, o maior conquistador da história da humanidade. Um homem implacável, que exercia sobre os seus dominados o tacão do egocentrismo, da posse, mas que marcou a história da humanidade através de estratégias de conquistas. Para se ter uma ideia, do cabedal da sua maldade e da sua inteligência, numa época difícil de estratégias, onde os conflitos eram mano a mano, se assim podemos dizer, homem a homem, corpo a corpo, ele inventou um arco muito próprio, que era o chamado Arco dos Mongóis. Um arco que era envolvido por madeira, chifre e cola. E que uma das coisas que os seus cavaleiros deveriam aprender desde os primeiros passos na escola de guerra era que pudessem atingir os seus adversários logo no primeiro momento com o animal cavalgando. Eles não paravam, não paralisavam. Mas as suas estratégias iam muito além disso. Ele entendia que para saquear uma cidade, para invadir uma cidade, era necessário que ela passasse por um momento de tragédia. E em muitos locais, ele abria os diques das cidades para que pudessem as inundar e depois delas estarem inundadas, assim pudessem adentrar naqueles locais. Não passaria por aí. As cidades chinesas, muitas delas e suas residências eram cobertas de palhas. Então ele enviava pombas com pequenas tochas de fogo para que ateasse fogo nos telhados das casas. E quando entrasse nos locais, os seus inimigos já estivessem rendidos com as suas residências empolvorosas em chama. Muitas e muitas estratégias. Entre elas, uma que até hoje é utilizada, denominada de C3. Onde ele reunia-se com dez comandantes do seu exército, passava as ordens. E estes replicavam de maneira muito rápida a todos os outros soldados. E a soldadesca estava prestes a ir para o confronto, para a linha de frente, obedecendo a sua ordem. Em dado momento, quando o seu exército ainda era um pouco recuado e ele desejava invadir Pequim, ele teve uma ideia das mais sagazes possíveis naquela época. Imaginou ele que o homem morre antes de morrer. Que o medo faz a pessoa morrer. As senhoras e os senhores já ouviram muito a pessoa dizer, estou morrendo de medo. E é verdade, a gente morre antecipadamente. Então os soldados, indubitavelmente, numa situação de conflito, de guerra, já começavam a ter o receio. Mas ele fez com que eles se hospedassem, montassem ali o seu acampamento, numa planície mais baixa. E que o povo de Pequim, estando mais acima, pudesse ver. E ordenou que cada soldado do seu exército, que era muito inferior ao de Pequim, acendesse cinco fogueiras. E automaticamente a luz daquele fogaréu iluminou toda a planície. E quem olhasse lá do alto, percebeu que era um exército cinco vezes maior do que aquele que ele tinha. O que aconteceu? No outro dia, ao amanhecer, quando eles entravam em Pequim, a cidade estava vazia, porque os soldados correram todos. A morte era certa. Era o blefe que Gengis Khan utilizara para que os seus adversários fugissem antes do conflito e começassem a morrer de medo. As suas estratégias foram ganhando espaço de tal maneira que, meses antes de invadir um local, ele mandava informantes para que pudessem identificar as rotas de fuga, as rotas de entrada, e a partir daí fosse estudando todo um planejamento para a sua invasão. Ele era imbatível. Chegou ao ponto de ter um império de 200 milhões de quilômetros quadrados. 2,3 vezes o tamanho do Brasil, que tem 27 estados, mais de 5 mil cidades, 8.511.500 quilômetros quadrados. Esse homem tornou-se o maior conquistador da história da humanidade. Isso quando ele veio a deixar a Terra em 18 de agosto de 1227. Vejamos que as estratégias de ontem, ainda algumas delas são utilizadas nos dias atuais, de maneira a fragilizar o indivíduo. O seu sonho ele alcançou. Conquistou o império, o império mongol. Passou a ser considerado ainda hoje o pai daquela pátria. De maneira que o aeroporto internacional da Mongólia recebe o nome de Gengis Khan. Imortalizou-se de tal maneira que quando saiu da Terra, desejou sair de forma abrupta, inesperada, mas diferente, como entrou nela. E todos que acompanharam o seu cortejo, o seu velório, foram assassinados. Para que não pudesse identificar onde foi depositado o corpo do imperador Gengis Khan. Tal grande era a sua maldade. E ainda hoje, em 2018, no primeiro dia do ano, no primeiro domingo do ano, porque iniciamos o ano agora, né? Nós paramos o ano no ano passado, no Natal, e tivemos um grande feriado, que se encerrou a partir da quarta-feira de cinzas, o primeiro dia de quinta-feira. Mas como hoje é o primeiro dia da semana e o primeiro dia após o horário de verão, feliz 2018 para todos nós. Até hoje, no primeiro dia da semana de 2018, nós não descobrimos ainda onde foi sepultado o corpo de Gengis Khan. Um patrimônio da Mongólia, deste homem que eles chamaram de pai da pátria. Mas que foi, sem sombra de dúvidas, o assassino mais cruel de que se tem notícias na história da humanidade. Mas ele não foi sozinho. Podemos citar Adolfo Hitler com o Reich nazista. Alexandre Magno, que desejou estender a sua Alexandria por várias partes do mundo inteiro. Napoleão Bonaparte, o homem que, segundo narram os biógrafos espirituais, veio ao planeta Terra, com a incumbência de exercer o domínio da paz, mas resolveu exercer o domínio da dor, da impositividade, da falta de perdão, da destruição dos corações humanos. É bem verdade que nós atravessamos ciclos e ciclos e ainda vivemos envoltos em guerras. Hoje, as guerras são mais sutis. As guerras hoje são mais delicadas, se assim podemos dizer. São guerras quase que impessoais. São guerras que nós não travamos mais nos confrontos de batalha, exceto no meu estado, onde nós estamos vendo tragédias acontecerem dia e noite, noite e dia. Onde a desgovernança do passado vem refletir hoje na violação de um direito constitucional, que é o direito à vida e de ir e vir. O sujeito pode até ir, não sabe se volta. Pode voltar desencarnado. Se estiver bem espiritualmente, vai grandear novos campos. Se for espírito obsessor, volta para obsidiar a esposa, os filhos, o esposo, o chefe, os subalternos, enfim. Mas ele vai, um dia vai voltar. Vivemos um clima de ameaça por todos os locais. Mas a grande ameaça que vivemos é uma ameaça pessoal. Porque a paz também é uma conquista pessoal. Ninguém pode encontrar a paz por nós. E fora o apóstolo João, quem anotou no seu capítulo 14, versículo 27, quando diz-nos Jesus Cristo, A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo vos pode dar. Se turve o vosso coração, não a temorizeis. Ou seja, Jesus nos faz uma distinção entre a paz do mundo e a paz espiritual. Porque a paz do mundo é o cessar fogo de nações. É o acordo entre chefes de nações que assinam um tratado de paz. Mas a paz espiritual, a paz íntima, é uma conquista de cada criatura. E é o Espírito Camilo, no livro A Carta Magna da Paz, pela psicografia de José Raul Teixeira, quem vai escrever uma frase memorável. Diz o benfeitor, que ninguém poderá praticar a paz no mundo, se não a tiver no mundo interior. Ninguém poderá compreender a paz para todos, se não a tiver pessoalmente. Então a doutrina espírita é uma oportunidade singular de aprendizado, mas de responsabilidade impreterível. Porque nós já não temos mais o direito de chegar para o filho e dizer assim, mas você não me dá paz. Porque a paz é individual, ela não é coletiva. Nós podemos estar num momento de problemas e ter paz. Existem pessoas que, muitas vezes, podemos ir visitar, a pessoa está com câncer, com metástase. Imaginamos, vamos chegar lá, levar uma mensagem, olha meu irmão, tudo na vida passa, a gente sabe que a vida é transitória. Já despedindo, se nós fôssemos católicos, iríamos dar extrema unção. Como somos espíritas, já vamos fazendo a oração para ele desencarnar em paz. E chegamos lá, aquele enfermo que deveria estar depressivo, triste, desolado, está com um sorriso maior do que o nosso. E dizendo assim, eu estou bem. Porque o bem do espírito independe do bem do corpo. Já dizia Juvenal, mensana em corpo e sano. Mente sã, corpo sã. A mente sã pode estar num corpo nem tão saudável, mas pode equilibrá-lo. Enquanto existem pessoas que estão extremamente saudáveis e passaram o carnaval, a folia toda pulando, mas estão doentes do espírito. Vivem numa área de conflito interior durante todo o tempo pela não aceitação e perdem a paz. Porque essa paz que o Cristo nos orientou não é uma paz de riquezas. Aliás, em todos os evangelhos é o único momento em que Jesus deixa-nos a sua herança. Em que ele apresenta-nos o seu espólio. Ele diz, a minha paz vos dou. Ele nos deu a paz, mas cada um de nós pode apanhá-lo à medida que quiser. Ou podemos viver num conflito terrível, brigando conosco mesmo, que é pior do que brigar com o outro. Porque quando a gente briga com o outro, fica de mal, bate no rosto e não fala mais. Mas quando briga com si próprio, como faz? A pessoa entra numa linha de conflito que não se aceita e começa a dizer, eu sou a pior pessoa do mundo, eu vivo e tenho os piores defeitos do mundo. Não esperamos que os outros nos apontem o defeito que já estamos apontando. E vivemos um conflito interior, uma guerra que pode durar dias, semanas, meses, anos, décadas, uma encarnação ou várias encarnações a fio. Porque o compromisso é nosso. Eu tenho certeza que as senhoras e os senhores não conhecem. Porque aqui em Colatina as coisas não são dessa maneira. Mas lá em Itaperuna, de onde viemos, eu conheço muitas pessoas que reclamam o tempo todo. Que param na fila do banco. E parar na fila já é algo trágico. Mas conseguem piorar mais ainda. Porque ficam na fila e começam a dizer, olha só que absurdo. Mas aquele caixa, só tem dois caixas, está todo mundo almoçando. O patrão é miserável, não paga mais funcionários. Eu não aguento, olha só o horário. E começa a contagiar o outro. Porque nós somos produto do meio. Então estamos aqui na sociedade colatinense de estudos espíritas. Ouvimos essas lindas interpretações, essas canções tão belas. Fluímos espiritualmente. Levitamos com a alma. Mas quando o indivíduo está num momento de torpor, de turbulência, ele se agita, ele se excita. E aí uma pessoa só na fila consegue contagiar a grande maioria dos que não estamos vigilantes. E perdemos a paz. Daí a pouco está todo mundo reclamando da fila. E quanto mais reclama, meu pai me dizia isso, a gente sente uma dor. Quanto mais diz que dói, a dor aumenta. Porque é uma proporção, e aí a fila parece que não para mesmo. E para piorar. Só tinha dois caixas. Um sai e coloca aquela plaquinha fechada. O mundo parece que acabou, porque nós começamos a atrair mais desgraça. E o tempo não passa, o telefone toca. É esposo, é o esposo, é o patrão, é o filho, cobrando alguma coisa. Que nós esquecemos. Perdemos a paz. O dia acabou. Por causa de uma fila. Por causa de uma pessoa que nos contaminou. Nos contagiou. Então se a paz é uma conquista íntima, laboriosa, pessoal, perder a paz acontece a todo momento. A pessoa sai no trânsito, depara-se com alguém sem paz e comete uma atrocidade no trânsito. Nós, ao invés de vibrarmos, metemos o dedo na buzina. Dizemos, Deus te abençoe, Deus te guarde, vá com Deus, seu espírito. Rogamos a todos os espíritos que abençoe a pessoa. Não é isso que a gente faz? E aí perdemos a paz. O telefone toca, a gente não pode atender, atende mesmo assim. O guarda para e multa. Piorou mais ainda. Porque disse que uma desgraça não vem sozinha, ela vem acompanhada. Mas não é a desgraça que vem acompanhada. Somos nós que atraímos ao invés de uma, muitas outras. E começamos a reclamar de coisas que não temos motivos para reclamar. Diz um velho ditado hinduísta que nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Mas pedimos o tempo todo. E pior do que pedir é reclamar. Mas, meu Deus, por que isso aconteceu? A gente vai para a casa espírita, tem um compromisso na casa espírita. Justamente naquela hora chega aquela visita. Que não veio do além, mas veio mandada. Parece encosto. Senta e a gente olha para o relógio. É, pois é, tem um compromisso. Marcou com o Carlos, com o Virgílio, com a Marli, com o Silvio. Estamos atentos e queremos sair. A pessoa está ali colada. Parece que passou super bônus no sofá. Não sai de jeito nenhum. E a gente diz, é, eu tenho que ir. E a pessoa, é, pois é. E faz que não ouviu nada. Como dizem o dito dos jovens hoje, faz ouvido de egípcia. Não ouviu nada. Continua com aquela cara de paisagem. E a gente fica, perde a paz. Às vezes não vai no centro, por causa da visita. Qual seria a medida, então? Convide-a para ir também. É uma oportunidade. Se ela tiver medo de espiritismo, vou lhe dar uma receita. Nunca mais ela volta na sua casa. Vai sair, não volta mais. Mas se ela tiver curiosidade, vai vir à casa espírita. E quem sabe vai absorver os ensinos da doutrina espírita. Não é motivo para perdermos a paz. Podemos nos harmonizar e tentar, do limão, fazer uma limonada. Aproveitarmos a oportunidade. Perdemos a paz quando o telefone toca. Mas quando ele não toca, a gente fica irritado. Procura, será que está dando área? E o problema da internet é justamente esse. Eu costumo dizer que a internet nos dá a paz. Porque depois que inventaram o tal de touchscreen, o tal do dedinho, a gente tem muita paz. A pessoa está na fila, como eu dizia, agora alguns bancos colocam cadeiras, a pessoa senta e fica lá o tempo todo. Eu tenho uma amiga de 68 anos de idade, que ela comprou um smartphone. E smartphone é como se fosse filho, né? A gente tem um carinho. Não consegue ir sem ele. A pessoa carrega para todo lugar, nina, põe película, põe capa, põe não sei o que, põe não sei o que. Tem todo o cuidado. E ela comprou um smartphone, descobriu a internet, o WhatsApp, o Facebook e os joguinhos também. E aí, ela falou assim, isso me dá tanta tranquilidade, Jefferson. Me dá uma paz tremenda, porque eu começo... Mas como ela ainda não tinha tido um aparelho de dedinho, como dizia ela, a gente começava a conversar e ela ficava o tempo todo assim. Mas não sabia o que estava fazendo, mas era uma terapia do dedo, que ela ia e descia a tela para lá e para cá, para lá e para cá, e eu percebi que eu estava falando sozinho. Eu disse assim, eu devo ser um espírito desencarnado, e ela não é médium, que consegue captar. Eu não estou falando sozinho. Porque nós passamos a ter paz, mas perdemos a paz. A pessoa não consegue desligar o telefone nem para dormir. E lá pelas tantas vem aquele barulho característico, pelo menos desligar os dados móveis ou o Wi-Fi. E aí lá pelas tantas da madrugada vem aquele barulho sutil do WhatsApp. E a pessoa desperta, irritado. Mas por que não desligou o bendito do celular? Um amigo meu me contava, ele de 44 anos, terminou um relacionamento de alguns anos, e aí começou, entrou num período de depressão. Porque a depressão é a tristeza, não momentânea, mas aquela que se instaura durante algum tempo. E ele começou a me dizer, certa vez ele sentou comigo e disse assim, eu perdi tudo, eu perdi minha vida, eu perdi meu lar, eu perdi minha casa. Eu falei, você não perdeu nada, meu filho. A realidade é que já estava perdido, só você não via. Bola para frente, como dizem, a fila anda. Ela que largou ele, porque encontrou um outro relacionamento. Ele tem dois filhos, um de 14 anos, e a menina de 8 ou 9. E os filhos todos sorridentes, todos alegres, eles dizem assim, mas meus filhos vão morrer de tristeza. Eu falei assim, meu filho, ninguém morre de tristeza mais hoje em dia. As pessoas continuam se alegrando. E a gente tem que ter a certeza de que nós não somos insubstituíveis em lugar nenhum. A pessoa diz assim, mas eu sou importante no centro espírita. Se eu não for, e nós temos uma facilidade muito grande de melindrarmos-nos. Qualquer coisa a gente se melindra. E a pessoa se melinda e diz assim, eu não volto mais na casa espírita. Problema meu. Não será dos outros, porque se eu não voltar, a casa vai continuar. As atividades espirituais vão continuar. E eu vou me recolher no meu egoísmo, na minha egolatria, querendo ser a última cereja do bolo. Mas as coisas vão continuar acontecendo. Ele já vinha há mais de quatro anos lutando num relacionamento e não tinha jeito, não tinha jeito. Diz que quando um não quer, dois não brigam. Chico Xavier dizia, tolera o lar enquanto te for possível. A questão do relacionamento ser indissolúvel, ele o deve ser enquanto há respeitabilidade. Quando se perde o respeito, é melhor que se separem. A separação de corpos, para que não haja a separação de vidas. Porque nós ligamos o televisor a todo momento e vemos crimes passionais. Porque a moça quis terminar o relacionamento, o rapaz não queria, foi lá, matou-a e se matou depois. Foram dois espíritos comprometidos, porque não tiveram a maturidade e a nobreza de entender que acabou um relacionamento em paz. E ele no primeiro momento de depressão reclamou comigo, disse assim, minha vida acabou. Eu disse assim, nada, vamos para frente, calma. Ele disse assim, então eu tenho que arrumar uma namorada. Eu disse, não, não é assim, peraí. Essa história de que só se cura um amor com outro amor também não procede. Porque a pessoa termina um relacionamento hoje, sai procurando qualquer um na beira da esquina. E minha mãe dizia que sempre existe um chinelo velho para um pé torto. Eu falei, calma que o seu chinelo velho aparece. Fica tranquilo. Ah, mas eu não posso esperar. Eu tenho 44 anos. Você está na flor da idade. A expectativa de vida aumenta cada dia que passa. E as pessoas chegam no apogeu da terceira idade. É aí que descobre o que é ser bom, o que é ser feliz. Porque já não tem a obrigatoriedade insistente do trabalho, da correria do dia a dia. Calma, você está muito novo. O tempo passou, passou. Ele encontrou uma moça que por coincidência eu conheço, minha amiga. Já trabalhei com ela. Ele me perguntou, você conhece fulano? Eu falei, conheço. E como ela é? Eu disse, você é uma pessoa muito boa, muito educada, muito gentil. E ele então marcou de conversar com ela. Ele disse assim, eu sou irmão do Jefferson. Ela disse assim, mas você é irmão? Mas você é branco. Ele disse assim, mas eu sou irmão assim mesmo. E eu servi de cupido sem saber da história. Mas tudo bem, marcaram de conhecer-se, de conversar. Então saíram para conversar, foram jantar, jantaram. Daí a pouco vamos conversando e tal. Daí a pouco ele faz parte de um grupo de WhatsApp. Porque também não há nada mais indigesto, né? Mas a gente não vive sem. Eu tenho mal hábito, as pessoas às vezes me mandam uma mensagem no WhatsApp. Dois dias depois me liga e diz assim, eu te mandei uma mensagem, abre lá o WhatsApp. Eu disse, tá bom, eu vou abrir. Mas geralmente, porque são tantas mensagens, a pessoa liga. E daí a pouco começa a chegar mensagem, 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 mensagem. São não sei quantos grupos. E essa possibilidade de colocar o outro sem o outro permitir nos grupos de WhatsApp é interessante. Porque a gente vai colocando todo mundo e quando a pessoa vê, já está lá. E ele faz parte de um grupo político, de um presidenciável. Que diga-se passagem, nada de críticas pessoais, mas o momento crítico pelo qual o Brasil enfrenta nessa crise moral, que não é uma crise política, é uma crise de moralidade. Como nós dizíamos agora há pouco, o Carlos estava falando sobre isso, é uma crise de moralidade. E nós buscamos um salvador da pátria e nos esquecemos que nós temos, com perdão, porque toda regra tem exceção. Mas nós temos quase que 513 vilões no Congresso Nacional, quase que, e quase que 81 vilões no Senado. Eu digo quase que é porque existem legisladores e políticos bons, apesar de parecer exceção, mas existem. E eu conheço vários. Mas dos 513 deputados, 200 estão sendo investigados. Então quase que 513 vilões. Então não adianta dizer assim, mas nós vamos resolver o problema que bandido bom é bandido morto. E a pena de morte, se for implantada no Brasil, vai morrer negro, pobre e sem estudo. Essa é uma grande realidade. Porque num primeiro momento de revolta, nós pensamos, vamos resolver a revolta com o revoltado. Mas quais são as bases sólidas que nós temos enfrentado? Então ele, nesse negócio de não vamos resolver de qualquer maneira, porque elegeram o Trump nos Estados Unidos, entrou num grupo lá de um presidenciável. Não precisa nem citar o nome, né? E o trem é tão indigesto, que daí a pouco, quando ele está conversando com ela e tudo mais, ele recebe um carrilhão de mensagens no WhatsApp do grupo. Ela ficou meio irritada porque as damas têm uma característica muito própria, né? O homem que quiser agradar a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, dele atenção. Porque são espíritos que realmente precisam de atenção. Porque a mulher, nas questões 818 a 822 do Livro dos Espíritos, os espíritos dizem a Kardec que é a mulher que educa o homem. E por ser ela que educa o homem, por ser essa educadora por natureza, é necessário que possamos dar mais atenção. Então começou a chegar aquele monte de mensagens, ela logo disse para ele, olha só, eu vou me embora porque eu vou perder o ônibus. Ele disse, eu te levo em casa. Não, você está ocupado porque estão te ligando. Ela disse, não, é mensagem do grupo do Bolsonaro. Ih, já falei o nome do candidato. Então ela disse assim, não, eu vou me embora. E foi embora e despediu dele e pegou o ônibus. Eu, que não sou curioso, porque espírita não é curioso, perguntei, e aí, você voltou a falar com ela? Não, eu liguei, ela não me atendeu. Eu disse assim, bem feito. Ele disse, mas por que? Eu falei assim, além de ter mau gosto político, ainda esqueceu de desligar os dados móveis. Ela foi trocada pelo aparelho celular, principalmente pelo grupo do presidenciável e foi embora. Ele disse assim, mas será que não é ela o meu chinelo velho? Eu falei, continua procurando, mas eu vou te dar um conselho. Pelo menos, se quer votar no Bolsonaro, silencie o grupo. Quantas vezes essa dificuldade de medir os nossos limites nos permitem perder a paz? É muito difícil hoje pararmos para bater um papo, para conversarmos pessoalmente, porque conversamos online. E é muito difícil. Existe um lado muito bom da internet, porque, por exemplo, vejamos aqui, nós estamos sintonizados, com companheiros de todas as partes, através do YouTube, do Facebook, da rede Amigo Espírita. Mas existe uma coisa fundamental no contato espírita, é o próprio contato. É a própria prática da convivência na casa espírita, que não pode ser substituída pelas conversas online, pela troca de experiências, porque aqui a experiência é muito maior. Então, quem tem a oportunidade, mesmo que nos acompanhe online, de ir à casa espírita, que o possa fazer. Porque esse templo espírita é mais do que uma casa, é um relicário de paz, para que nós possamos herdar esta herança, esse espólio do Cristo. Na última quinta-feira, eu estava numa casa espírita, realizando uma palestra sobre a prevenção do suicídio, na casa espírita. E quando eu terminei, vieram duas senhoras, me abraçaram, e falaram-me da experiência delas. Uma, de um lar espírita, me disse, Jefferson, eu nasci num lar espírita, mas estou sozinha. Minha família virou-se contra mim. E eu, às vezes, penso em matar-me, porque já não tenho mais sentido de vida. Imaginemos como é grave ouvir isso. Porque muitas vezes, nós não nos damos conta da importância da casa espírita em nossas vidas. Porque, como a paz do Cristo é uma herança, nós temos que cultivar toda a herança que recebemos. O indivíduo recebe o espólio de um imóvel, não cuida, ele vai se depredando dia a dia. Se nós recebemos a paz do Cristo e não a cultivamos diuturnamente, a perdemos por situações corriqueiras. Na fila do banco, no grupo do WhatsApp, nas brigas pessoais, familiares, nas dificuldades de convivência nossa de cada dia. Então, aqui é um laboratório de energias espirituais em que nós temos a oportunidade de transformar, de transubstanciar a nossa vida. De maneira que vamos uns aos outros, nos reconhecendo. E a casa espírita é essa oportunidade valiosa de entendimento, de busca de aprimoramento espiritual. Quando uma pessoa chega a dizer, eu estou prestes a atentar contra a própria vida, nós imaginamos, quantas não foram as experiências de perda de paz dessa pessoa. E a outra me dizia, a palestra foi para mim. Eu disse, não, meu irmão, foi para todos nós. Mas eu ia atentar contra a minha vida. Uma outra senhora, das duas que estavam lá. E aí nós pensamos em pequenas atitudes do nosso dia a dia. Conta Divaldo Franco que certa vez encontrou-se com um amigo aturdido, complicado. E ele falando-lhe a respeito de uma situação drástica na vida após a palestra que ele realizou, porque ele foi numa cidade e da última vez que esteve lá falou sobre o suicídio. voltou naquela cidade e quando ele está ali prestes a fazer a palestra, o espírito Joana de Ângeles se lhe aparece e diz assim, fale sobre o suicídio. Mas de novo? Da última vez que eu vim aqui eu já falei sobre o suicídio. Ela disse, mas fale sobre o suicídio. Ele disse, mas de novo as pessoas vão pensar que eu só falo sobre o suicídio. Ela disse assim, fale sobre o suicídio. Ele insistiu, 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 mas obedeceu a orientação da benfeitora. E depois de concluir a exposição sobre o suicídio, veio um rapaz, o cumprimentou e disse assim, eu quero lhe agradecer. Porque eu vim aqui hoje como última oportunidade que eu dei a mim próprio. E ainda hoje eu ia tirar a minha vida. Mas quando eu ouvi o senhor falar sobre as consequências do suicídio e do suicida e sobre a prevenção do suicídio, eu resolvi dar-me uma nova oportunidade de vida. Divaldo virou-se e lá estava Joana de novo, diante dele. E disse assim, vê porque eu te pedi que falasse do suicídio. E ele mentalizou e disse assim, mas ele era um só. Ela disse, sim, mas a palestra foi só para ele. Os outros foram coadjuvantes. Ele era o ator principal. Ele era a pessoa que precisava ouvir sobre o suicídio. Então a casa espírita tem essas particularidades. Nós aqui chegamos muitas vezes para atrair vibração para um companheiro, para um irmão necessitado. Porque é essa corrente fluídica de paz, de energia interior, de exalarmos, de fortalecermos para as lutas no dia a dia. Porque nós já não estamos mais no conflito armado de Gengis Khan, tentando invadir os locais por todas as partes do mundo, mas estamos no conflito pessoal. E muitos irmãos nossos dizem assim, nós temos que lutar contra os espíritos maus, os demônios, satanás, não sei o que. Nós não temos que lutar contra ninguém. A nossa luta é pessoal. Ela é íntima. Porque dizem os benfeitores, e Allan Kardec vai anotar no fronte espírita do Evangelho segundo o Espiritismo, conhecerás o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para modificar as suas, as suas, más tendências ou más inclinações. Não as dos outros. Eu não posso mudar as inclinações da minha esposa, do meu filho, da minha filha, da minha sogra. Mas eu posso mudar as minhas para compreender as limitações deles. Para que cada um faça a seu turno, a sua reforma íntima. Para que cada um avance de maneira de ir contribuindo para um mundo mais dócil e mais pacífico. Nós ouvimos quando a mensagem do Espírito Camilo nos diz que a paz é uma conquista individual, e ninguém poderá contribuir para a paz do mundo, se não contribuir para a paz íntima. E a partir daí encontramos, através de uma canção monumental, que fala-nos justamente sobre essa conquista da paz de Nando Cordel, em que ele diz, A paz do mundo começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Nós não poderemos ter um mundo de paz. Se não fizermos essa catarse íntima, essa reforma interior para transformar o mundo no mundo melhor. Quando surgiu no Brasil o Estatuto do Desarmamento, a população empolgou-se. Porque era uma oportunidade de desarmar a população e de diminuir os índices de criminalidade, de homicídios, por vítimas de projétil de arma de fogo. Mas, alguns anos passados, a realidade é outra. Porque desarmou-se o cidadão, mas não desarmou-se o marginal. Aquele que se acha às margens da lei, porque ele já está às margens da lei. Então não adianta mudar a lei, porque ele vai continuar às margens da lei. E arrepia-me de lembrar que um dos autores ou coautores do projeto do Estatuto do Desarmamento no Brasil foi o senador Renan Calheiros. Esse mesmo, que eu tive a oportunidade de escrever um artigo e fazer uma pesquisa a respeito dos crimes de corrupção do senador Alagoano. Olha, eu arrisco dizer que seja um dos mais corruptos do Brasil. E vem saindo impune durante décadas e décadas. Presidente do Senado. Ex-presidente do Senado. Ex-presidente do Senado. E o senador Renan Calheiros apresentou o Estatuto do Desarmamento como uma das saídas para diminuirmos a criminalidade. Mas também fui fazer uma pesquisa e descobri que àquela altura a indústria de armas Taurus do Brasil vendia armas para a polícia do Canadá. E aí vejamos, depois que estourou essa questão toda de Lava Jato, que nós descobrimos o Caixa 2, Caixa 3, Caixa 4, Caixa 5 e Caixa 10 dos financiamentos de campanha, nós imaginamos o seguinte. As indústrias armamentistas do mundo inteiro provavelmente desejariam vender armas para a polícia do Canadá. E por que não financiar um parlamentar para que o mesmo pudesse botar num projeto de lei a proibição de fabricação de armas, porque esse era o projeto inicial, não era somente desarmar a população, mas era proibir a fabricação de armas no Brasil. E aí eu me pergunto, quanto de dinheiro não teria rolado? Essa é uma grande realidade. Mas nós nos entusiasmamos e dissemos, agora sim o Brasil vai ter jeito, porque vão desarmar a população. E os crimes continuam acontecendo. Porque o principal desarmamento é o desarmamento interior. E aí entra um processo chamado de processo educacional. Existem três vozes no Brasil inteiro, que por sinal, uma delas e a outra, apesar de não ser do nosso Estado, mas acabou radicando-se no Estado, e que foi derrotado numa eleição, Carlos, porque a história e a política e não a politicagem faz nos voltar no tempo. Darcy Ribeiro foi candidato a governador pelo Estado do Rio de Janeiro, na época em que era secretário de Educação. com o projeto das escolas em tempo integral, chamado Brizolão, que era um projeto advindo da Europa, de uma estrutura monumental, pré-montada, em que o aluno estudaria durante todo o período e teria ali formação continuada, formação profissional. E o senador, o então secretário de Educação, Darcy Ribeiro, foi derrotado nas eleições para governador do Estado, pelo hoje ministro Moreira Franco. Não preciso dizer mais nada, né? Então o Estado do Rio passa pelo que passa, não é à toa. Nós tivemos três vozes que não foram ouvidas no nosso país. Leonel de Moura Brizola, que meu pai dizia àquela altura, isso é um socialismo marrom. E depois que o Brizola desencarnou é que nós fomos entender e compreender a capacidade de um estadista que, quando foi governador no Rio Grande do Sul, ele fez a reforma agrária dentro de uma fazenda de sua propriedade, de herança própria. E que dizia que a educação era o único método de transformar uma sociedade. E aí as pessoas dizem assim, olha os índios de criminalidade do Rio Grande do Sul, como são pequenos. E nós olhamos que Brizola inaugurou centenas e milhares, até milhares, dadas a reformas de escolas quando foi governador do Rio Grande do Sul. Leonel Brizola. E também naquele projeto de transformar o Brizola colocou também que guarda da escola, moraria dentro da escola, para mostrar para a escola que ali tem uma família. Sim, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Você estava no projeto de segurança com a comunidade. Hoje não teria tanto estiloteio? Sim, sim. Aconteceram, mas todo mundo tem medo de ficar dentro da escola, os professores, as crianças. Então ali seria não só uma escola, mas como teriam guarda, família, com a sua família morando ali. Eles seriam sempre do túmico, do Estado, que cuidaria da escola, morando dentro da escola. Aí falhou também esse projeto, foi falhado também. Com certeza, é verdade. Porque até Europa também, Europa é assim. Os guardas moram dentro da escola. As escolas são muitas do Estado. ou os municípios moram dentro da escola. A família mora dentro da escola. A família mora dentro da escola. Muito bem lembrado. Obrigado pela contribuição. Então, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, são três vozes não ouvidas na história do país, que diziam que o problema do país é o problema da educação. E o problema da educação, ele é um investimento de médio e longo prazo, porque não acontece da noite para o dia. Não adianta armar ou desarmar a população, se não dele o instrumento da educação. E a doutrina espírita, quando fala de paz, propõe justamente essa educação do indivíduo, dos caracteres, essa moldagem do indivíduo, para que nós nos transformemos em pessoas mais pacíficas na sociedade. Então, a partir deste momento, nós encontramos, no ano de 1997, a 19 de dezembro, o lançamento do movimento Você e a Paz, que Divaldo Franco lançou em Salvador, na Bahia, e que vem se estendendo ao longo desses mais de 20 anos por todo o Brasil e pelo exterior. O espírito Joana de Ângeles aconselha a Divaldo nomenclar este movimento de Você e a Paz. Mas poderia chamar nós e a Paz? Mas por que você? Justamente porque a Paz é essa conquista pessoal. Eu quero a Paz. Eu faço a Paz. Para irradiá-la por todos os locais por onde for. E a partir deste momento, em mais de 20 anos, a benfeitora Joana de Ângeles, e uma pleia de espíritos que assistem à Mansão do Caminho, vem proclamando a Paz como transformação da nossa sociedade. O Evangelho do Cristo espera que nós sejamos pessoas pacíficas, que vivamos na intimidade dos corações essa Paz do Cristo. No trabalho, na escola, no dia a dia, nas atividades laborais que nós enfrentamos, enfim, por onde formos, sermos paz. Quando a criatura se converte numa criatura de paz, ela consegue neutralizar as energias negativas e consegue vibrar positivamente, apesar de todas as dificuldades do caminho. Ela busca mergulhar intimamente para dentro de si. E esse mergulho é muito complexo, como eu dizia agora há pouco. As pessoas estão correndo muito, estão aturdidas. Existem pessoas que não conseguem dormir se não estiver com o televisor ligado. E a gente não dorme, a gente pernoita. Madorna, como dizem os antigos. Passa a noite. Porque o inconsciente, que anteriormente era chamado subconsciente, vai registrando todas as informações. A pessoa deita cansada e amanhece muito mais cansado ainda. Quantas vezes nós não conseguimos parar, e aí dizia essa dificuldade de desligar o telefone, de fugir dos problemas, fugir intimamente, mergulhar para dentro de si, de meditar, de fazer uma pausa. Nós temos dificuldade. Um amigo me dizia, eu não sei como você consegue ficar às vezes sozinho. Eu disse, por quê? Eu gosto de bagunça. Eu não consigo ficar sozinho, eu consigo ter bagunça. Mas você nunca está sozinho, nem eu. Nós estamos com uma pléia de espíritos obsessores nos acompanhando. Então, às vezes, eu procuro fazer silêncio para ver se eles se aquietam também. Eles diziam, eu não consigo. Eu falo, então eles vão continuar gritando. Quantas e quantas vezes, é muito comum, às vezes, donas de casa me dizem, eu só consigo arrumar a casa se eu colocar um funk no último volume. Porque liberamos a adrenalina, a dopamina, a endorfina, a excitação. Então, as pessoas vão para uma academia, para a prática do halterofilismo, da musculação, e lá o que acontece? Uma música que excita, que mostra que a pessoa deve movimentar-se, para que ela crie, para que ela libere as substâncias neurológicas necessárias para o bom treino. Mas quando nós vamos dormir, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos nos aquietar. E a pessoa dorme com o celular do lado, ligando, mexendo para lá, para cá, o televisor. Ela não dorme. É natural. Os especialistas em sono dizem que, pelo menos uma hora antes de dormir, a gente deve apagar-se, desligar-se de tudo. E por isso nós vivemos essa convulsão tão grande, um mundo convulsionado, agitado. Estamos com pressa e saímos com pressa o tempo todo. Tanta pressa que passamos pelo irmão na rua e não nos damos conta que passamos. Não conseguimos cumprimentá-lo. Se cumprimentamos, é um adeus mais rápido do que nada. Parece algo muito rápido. Não conseguimos parar para visitar, para conversar, para dialogar, porque o mundo é uma correria só. E nós nos contagiamos nessa correria e perdemos a nossa paz interior. Viemos à casa espírita, mas já deixamos mil compromissos para trás. E aí a gente chega na casa espírita e começa, mas e se acontecer? E se aquilo? Hoje é domingo, eu tenho que preparar o almoço. Fulano vai lá em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a ração do cachorro, será que eu deixei? E a água? Será que eu tranquei a porta? Aí volta lá, tranca a porta duas, três vezes, quando está deitado, levanta-se da cama, vai lá. E começamos a desenvolver cacuetes e toques, transtorno obsessivo compulsivo, que sem nos darmos conta, vão nos tirando a paz. Estamos irritados o tempo todo e não sabemos por que, levantamos de mau humor. A pessoa diz, como foi sua noite? Mais ou menos. Você está bem? Estou indo. E vai estar cada dia pior, porque é o culto ao sofrimento e a apologia ao sofrimento. Esquecemos-nos de sorrir, porque diz que a pessoa mal-humorada, ela mostra respeito. Então eu quero ser uma pessoa de respeito, que imponha respeito, principalmente nesse mundo violento que nós vivemos. Como eu dizia agora há pouco, no Rio de Janeiro, na capital do nosso estado, as pessoas andam sisudas. E com a mão na carteira, com a mão no bolso, protegendo o celular. Aliás, já carregam dois celulares. Mas hoje em dia os celulares têm dois, três chips, é verdade. Mas um é para elas e o outro é para o bandido. Então o que é delas, que é o filho, o smartphone, coloca na meia, coloca por dentro da roupa, e o do bandido é um celular baratinho para ele levar. Mas costuma, quando ele assalta e a pessoa dá aquele celular, ele ainda mata a pessoa, porque o celular é muito velho. Então não resolve o problema. E as pessoas andam irritadiças. Você anda no Rio de Janeiro, outro dia eu fiquei perdido no Rio. E aí eu comecei a andar pelo centro velho do Rio, andando, porque o trânsito terrível, eu saí e fui andando. E daí a pouco eu perguntava, fulano, tudo bem? A pessoa ia andando. Eu falei assim, não me ouve. Aí da pouco vinha uma senhora, senhora, boa tarde, ela saia correndo. Eu falei assim, gente, será que ela está achando que eu sou ladrão? Ela não estava, ela tinha certeza. Exatamente. E aí eu passei por umas dez pessoas para que uma parasse e eu perguntasse, como é que eu faço para chegar aqui na Tiradentes, aqui, porque eu estava parado na 7 de setembro, e estou vindo, ah não, pega a rua tal, você vai encontrar uma pessoa de 10. Me lembrou os 10 ranceninos ou leprosos, que somente um voltou para agradecer. Quantas vezes nós estamos assim porque queremos mostrar respeito? É como o pai, a filha chega já na idade de namorar e vai apresentar o pré-namorado, o ficante para o pai. O pai trunfa a cara, oi, ah, sei, para mostrar respeito, impor. E o pré-genro, o ficante ou o pré-namorado da filha já chega tremendo, porque às vezes meu pai é bravo. Quando nós vamos falar com os filhos quando eles crescem e ficam adolescentes, olha, fulano, faz isso aqui, para impor respeito. Quantas e quantas vezes sentimos essa necessidade e vestimos esse personagem na vida diária, nos esquecemos de sorrir, nos esquecemos de nos alegrar. Quantas e quantas vezes nos esquecemos de ver um bom programa de piada, um vídeo engraçado, a risoterapia, as pessoas que sorriam conseguem se curar. O doutor Norman Cuse, sendo vítima de uma espondilose terrível, que estava atacando, sentia dores terríveis. E depois de ir a diversos médicos e tomar todas as fórmulas medicamentosas, ele imaginou que o que adoece é a tristeza, é o mau humor. Se a tristeza e o mau humor adoecem, o inverso disso, o polo inverso, a alegria podem curar. E resolveu então ver, assistir películas engraçadas. Começou a ver o gordo e o magro, Charlie Chaplin. E ria, começou a rir compulsivamente, as pessoas falaram, o doutor enlouqueceu. E ele ria o tempo todo, e ria, 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 ria. E ele foi sem se dar conta, percebendo que as dores da espondilose, da osteoartrite, da osteoporose, foram diminuindo. Porque ele criava um campo vibratório energético muito maior de felicidade, de fé pura, de fé genuína. E à medida que ele se alegrava, ele não conseguia mais olhar para os seus problemas. E a dor, terapeuticamente, ia diminuindo. E ele então criou a teoria da risoterapia. Que cada um de nós pode fazê-la e não custa nada. Sorrir não custa nada. Pelo contrário, é gratificante a nós e principalmente aos outros. Porque não há nada mais triste, mais covarde do que ser triste com os outros. Do que ser mal-humorado e contaminar as pessoas com a nossa tristeza, com o nosso mal-humor. A paz do Cristo não é uma paz cabisbaixa, é uma paz de alegria. É uma paz de gratidão por estarmos aqui. Por termos a oportunidade de lutarmos pari-passo, dia após dia. Com as nossas imperfeições, é bem verdade. Mas lutarmos para um mundo melhor. E já que começamos o ano, eu convido as senhoras e os senhores. Neste primeiro domingo do ano de 2018, pós-carnaval, pós-horário de verão, que façamos a risoterapia. Que façamos a paz. Que sejamos a paz. Como um dia um pobre monge da Anumídia. Que abandonando tudo, deixando todas as riquezas, resolveu converter-se como Aurélios Augustino no nosso século IV. E dizer do Evangelho do Cristo. Ou ainda como um outro monge da Umbria, chamado Francisco da cidade de Assis. Que dizem os seus biógrafos, poderia ser chamado de o segundo Cristo. Francisco de Assis, que propôs a paz do Cristo. E que agora há pouco foi saudado aqui, com o canto da sua oração. Porque nós precisamos amar ao invés de exigir sermos amados. Compreender ao invés de exigirmos sermos compreendidos. Porque eis o segredo maior da vida. E por isso, um cancioneiro resolveu esculpir esta canção. Falando de Francisco, esse mesmo homem que de tão sublimado, chamou o sol de irmão. A lua de irmã. Os animais de irmãos convivendo na relva com a natureza. Porque o homem e a fera foram criados pelo próprio Deus. Pelo mesmo Deus. Pai de todos nós. E ele dizia. Meu irmão sol, irmãzinha lua, hoje por causa da vida eu renasci. A boa nova preciso anunciar, cantem comigo, cantemos em louvor. Nós somos convidados a cantar a boa nova. A boa nova do Cristo. Pela paz do mundo. Pela paz no mundo. Pela paz nos nossos lares. Para mudar a estrutura espiritual do planeta. Um dia, Divaldo Franco estava na África. Proferindo uma série de palestras. E tendo ido tomar o café no hotel com alguns companheiros que o recebiam. Ele observou um garçom. Lá no canto. Com um semblante triste. E o espírito Joana de Ângeles, então. Mais uma vez, Joana de Ângeles. Porque os espíritos superiores, às vezes, são terríveis. Buscam não impor, mas aconselhar uma conduta meio louca. Porque os evangelhos de Jesus dizem da santa loucura. O apóstolo Paulo fala da santa loucura. Do que se encontram com Jesus. E Joana de Ângeles diz ao Divaldo. Vê aquele homem. Abraça-o. E o Divaldo pensou assim. Como é que eu vou levantar daqui e abraçar o homem? Sem nenhum motivo. Abraça-o. Mas como eu vou fazer isso, minha irmã? A senhora está me pedindo uma coisa que eu não tenho como fazer. Como é que eu vou sair daqui, vou andar e chegar lá e dou um abraço? Sem saber quem é a pessoa? Abraça-o. E o Divaldo ficou naquela luta e tal. Até que ele teve uma ideia. Baiano. Baiano não nasce estreia. Ele pensou assim. Eu já sei como. Chamou o rapaz e falou assim. Por favor. Graças à facilidade do diálogo do português na África. Ele disse assim. Eu gostaria que você me servisse um leite, por gentileza. E o rapaz veio com aquela jarra, serviu leite. Quando serviu o leite, o Divaldo levantou-se. Ele não precisava mais andar até o rapaz. O rapaz já estava na mesa. E deu-lhe o abraço. O rapaz retraiu. Ele deu-lhe aquele abraço. O rapaz deve ter ficado apavorado. No primeiro momento. Os que estavam diante da mesa. E ele agradeceu. Muito obrigado. Te abraço por te agradecer. O rapaz se foi. Ele voltou depois da palestra. O dia correu. Deitou-se no outro dia pela manhã. Ele sentiu um incômodo estomacal. Então resolveu não descer para o café da manhã. Ficou no quarto. Sua surpresa, quando tocou a campainha. Ele abriu a porta. Era o rapaz. Com um carrinho. Com um café da manhã completo. Com todas as guloseimas que o hotel servia. Ele disse assim. Senhor Franco. Eu resolvi lhe trazer um café. E ele agradeceu. E disse assim. Mas por quê? Ele disse. Eu posso lhe contar uma história? Ele disse. Conte-me a história. Senhor Franco. Eu trabalho nesse hotel há vários anos. E é a única coisa que eu sei fazer na vida. E meu chefe comunicou-me que iria despedir-me. Eu perdi a paz. Tenho família. Esposa, filhos. Uma casa para sustentar. Não sei fazer outra coisa. Estou aqui trabalhando há muito tempo. E se ficasse desempregado, estaríamos fadados. A miséria. E provavelmente até mesmo a morte. Num país complexo. Numa região complexa como a África do Sul. E aí eu perdi a esperança. E resolvi atentar contra a minha própria vida. Porque já não tinha mais condições de sobreviver. E o senhor, quando ontem me deu um abraço, eu saí dali apavorado, surpreso. Cheguei em casa e disse para a minha esposa. Amor, você não sabe o que me aconteceu. Ela disse. O que, meu bem? Um homem branco me abraçou. Porque nunca, senhor Franco, eu recebi o abraço de um homem branco. Nós, apesar de termos extirpado o Apartheid, ainda ele existe na inconsciência. E um homem branco nunca abraçou. E ela sorriu para mim e disse assim. Está vendo, meu bem? Se um homem branco te abraçou é porque você é especial. Não foi por acaso. Foi Deus quem mandou que ele lhe abraçasse. E eu, então, a partir daquele momento, chorei. Abracei com a minha esposa e os meus filhos e disse. Se Deus enviou alguém que me abraçasse, rompendo as barreiras raciais, Ele há de enviar uma oportunidade de trabalho. Ele há de abrir-me outras portas para que eu possa crescer. E, senhor Franco, eu quero lhe agradecer por isso. O homem despediu-se e se foi. E quando ele sai, Joana lhe aparece e diz. Vês, pois, a importância do abraço. Atualmente, nós estamos vendo que o mundo inteiro parou diante de um aperto de mão das Coreias do Norte e a Coreia do Sul. Como um aperto de mão pode reacender as esperanças. Uma bandeira só na manhã em vida de inverno que ome e xangue. Uma unificação. Como um aperto de mão pode simbolizar. Como um abraço pode mudar a estrutura de alguém. Pode levar paz. Nós temos essa oportunidade de sermos paz. De fazermos a paz por onde estivermos. E de contribuirmos para um mundo melhor. mais justo, mais perfeito, mais perfeito entre os nossos irmãos no planeta Terra ou por onde for. Em 1970, contam que Roberto e Erasmo Carlos foram visitar Chico Xavier. E, a partir daquele momento, eles teriam recebido uma mensagem psicografada em que o benfeitor Emmanuel teria intitulado somente o homem. Três anos se passaram, em 1973, Roberto Carlos resolve lançar um álbum e apresenta esta psicografia, possível psicografia, não há confirmação, mas essa possível psicografia musicalizada. Falando a respeito da passagem do Cristo. Desse único homem que nos propôs a paz. E que nos falou que nós podemos realmente herdar a paz. Certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no olhar uma oração No cantar uma oração Que já se ouviu Falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreender E além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Um renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou O caminho certo pra seguir O caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou O goleiro que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Precisa 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 Para lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Flores nos lugares que pisou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou 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 E o caminho certo pra seguir Flores nos lugares que pisou Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Nesse clima de amor e de paz Leopoldo Machado, o grande pai das caravanas da fraternidade, o grande pai das caravanas... O grande pai das caravanas do amor, resolveu cantarolar uma música que fala justamente do inverso da tristeza, da falta de paz. A canção da alegria cristã. E geralmente ele apresentava esta canção, que foi anotada por Sebastião Laszlo em 1964, de maneira que os companheiros de mãos dadas, de pé e a ordem, vibrando. E eu gostaria de convidar todos nós que encerrássemos esse nosso primeiro domingo do ano de 2018, após o carnaval e após o verão, saudando a alegria cristã. Nós somos alegres por sermos cristãos. Então vamos ficar de pé, das nossas mãos e cantarmos com muita felicidade. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, sem fé e a ninguém. A nossa alegria, a nossa alegria, é bem do evangelho, é bem do evangelho. Vibra e contagia, vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre feridos, mesmo entre feridos, daremos as mãos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Lá atrás, cadê o pessoal lá de trás? Sempre, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria. Pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria, a nossa alegria, é bem do evangelho, é bem do evangelho, é bem do evangelho. Vibra e contagia, vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Vibra e contagia, vibra e contagia.